Ele tem só dois anos de idade, mas já quer trabalhar e sabe exatamente com o que. Ele quer ser gari recolhendo lixo nas ruas da capital. Você vai ver agora o encontro do Caio com os ídolos responsáveis pela limpeza urbana. Este é o Caio de dois anos e este é o vídeo dele, que tem mais de 5 milhões de visualizações. O garotinho de Belo Horizonte apaixonado pelos garis está famoso e não é para menos. Cerca de mais ou menos um aninho, a gente ficava na varanda observando, ele escutava o barulhinho do caminhão, então eu sempre levava ele. Ele foi criando amizade com os rapazes, né? O brinquedo preferido do Caio é este caminhão de lixo. Ele também tem vassoura e rodo. Na sala, a coleta das sacolinhas faz sucesso. Por que você gosta do lixê? Eu quero trabalhar. Você quer trabalhar? Eu quero trabalhar. Eu quero pegar lixo. A família toda se encanta e ajuda. Quem fez essa roupinha bonita para você? Vovó. Ele viu uma reportagem em que as crianças estavam vestidas e ele falou assim, Vovó, quero a roupinha. Aí eu fui e fiz para ele. E é na rua que o melhor do dia acontece para o garotinho. A igreja. Estão chegando? Estão chegando. Você está feliz? Sim. Os garis trabalham sempre assim, na correria. Só esta equipe recolhe cerca de 25 mil quilos de lixo por dia. Eles contam que muitas vezes passam despercebidos pelos moradores. Mas nos últimos meses, passar aqui pela porta do Caio ganhou um significado especial. Roda. Aê! Te abençoe, viu? Vira a rua ali na esquina, na verdade, já sabendo que o Caio vai estar aqui, né? E para a gente aí é especial o carinho dele. Pelo dia, o Caio está aqui, já sabe até o horário que passa o caminhão, já está nos prestigiando, né? Eu fico muito feliz e gratificante com isso. O mais emocionante é saber que tem pessoas que admiram tanto assim o nosso trabalho, sabe? E valorizam assim o nosso trabalho. E isso, fico muito feliz com isso. O Caio é tão pequeno e já está ensinando tanto. Estão todos iguais, gente. Não existe isso mais, entendeu? Um gari, um advogado, é a mesma coisa. Não faz diferença. Nós somos seres humanos. Então é isso que a gente quer para um Brasil melhor. Legal. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, um lixômetro mede a quantidade de resíduos jogados. Vamos lá.